Bom dia pra você que tá aqui acompanhando o Inspira e Transpira. Hoje é o 63º dia do Desafio Eu Faço Meu Mundo. Por que que eu tô dando bom dia se você tá vendo esse vídeo à noite? Excepcionalmente, eu tô gravando mais cedo pra falar sobre uma iniciativa desse hotel que eu tô, que é o novo hotel aqui em São Paulo. Tô fazendo check-out daqui a pouquinho, então não quero roubar o negócio e por isso tô gravando mais cedo. Resumo da história, por que que isso me chamou a atenção? Normalmente quando eu vou pro hotel, eu boto lá o não perturbe na porta, eu não quero que limpe se eu vou ficar dois, três dias, não tem por que ficar limpando meu quarto nesse tempo. Então eu não gasto muita toalha. Mas eu sempre vejo nesses hotéis uma plaquinha de salve o meio ambiente, não economize toalha, não troque toalha todo dia. E é uma adesão muito baixa. Esse hotel aqui colocou que cinco toalhas reutilizadas, ou seja, dias que você não bota a toalha pra lavar, é igual uma árvore plantada que eles apoiam. Isso se chama plausibilidade. O ser humano adora plausibilidade, adora ter uma razão pra fazer algo. Por exemplo, você tá na fila do mercado e alguém entra na sua frente, você vai ficar irritado. Agora, se essa pessoa chega pra você e fala, olha, tudo bom, minha mãe ali velhinha tá ali fora esperando, posso entrar na sua frente? É só um item. Você vai deixar. Tem um estudo falando sobre isso. Você vai deixar. Outra coisa, plausibilidade também. Normalmente eu gravo à noite, te falo e posto. Hoje eu te dei bom dia e expliquei o porquê. Você não vai se incomodar, ou pelo menos eu espero que você não se incomode. Plausibilidade. Quantas vezes na nossa vida a gente tenta empurrar algum projeto, alguma iniciativa, algum negócio, porque sim. Não dá, porque sim não cabe mais. Pense algo que torne o que você quer plausível. Porque com certeza é, você não é maluco de querer empurrar algo que não faz sentido. Plausibilidade, razoabilidade, razão. Usa, justira as objeções das pessoas que você quer convencer. Busque sempre plausibilidade. Forte abraço e até amanhã.